Há muito tempo atrás, quando a Elos estava espontando, a gente fez um show dentro d'águas. E a Elos fez uma roupa pra mim maravilhosa, que ficou sendo a capa do meu CD, O Que Vier O Traço. Eu vi esse pensamento começando, eu vi essa busca começando. Eu acho super importante isso. Acho lindo, principalmente ser uma coisa dentro do Brasil, que começou num momento onde não havia nada disso. Onde era também meio impossível, porque a gente tinha uma condição política, cultural, social, toda engajada num momento terrível do Brasil. E veio a Elos na contramão mostrando algo verdadeiramente classudo, ao mesmo tempo pop, rock, dentro de um contexto que não cabia. E ela se firmou e mostrou que é isso aí. Porque em qualquer situação a gente tem que estar maravilhosamente power. E aí